Corruta, puxa, tatatófo Errei? Errei Não é tatatófo Que tatatófo? Estou vendo o tom Estou vendo o tom O resultado está bom Não está aqui Oi? Não Não vai estar vendo o tom Vai, olha Sim mais... ...dia... 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 ....maí... ...dia... o chato. Senhor. Ei, não se tá buscando o furo. Não fez. Que que disse? A gente disse nada. Tá bom. Não se sabe o furo. Não se sopa. Não se sopa. Não se sopa. Não não se sopa. Não se sopa. Não se sopa. Oia, um pata o braço. Que tal? Não entra. Não entra. O pata não diz. Não, a pata não diz. E as patas do ar? Aham, eu tô espantar. E esse furo. Aham, eu sou mambo. Furo é mambo. Tô, 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 tô. Furo. Furo é mambo. Tid pão. Tid pão. Aw. Eu tenho mamão aí. Tid pão. Mas não deu certo Não deu certo Mas não deu certo Mas deu certo Assim a vida Não deu certo E aí? Tá bom? A boa parte da gente. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu não tenho medo, gente. 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 Tá bom? Acertou, meu. Fim. Então, esse foi Vinhatória. Pulsa, tatató, furto, mampo. Teixoninha. Tequinha da não.